Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito do Pai Eterno, venha conduzir os pensamentos, as ideias, para que as pessoas que têm ouvidos, que têm tido ouvidos para ouvir, porque muitos têm ouvidos, mas não os têm para ouvir a voz de Deus. Têm ouvidos para a imprensa, têm ouvidos para a mídia, têm ouvidos para a internet, têm ouvidos, têm olhos para tudo, menos para Deus. Mas eu quero falar para as pessoas, em especial pessoas que não tiveram pai. Você não teve pai. Você é uma criatura que não teve a figura do pai, do papai. Você nunca, talvez, tenha falado assim, papai, papai. Por quê? Porque você não teve pai. E Deus, na sua infinita grandeza e glória, nos dá esse direito, privilégio, para aqueles que tiveram pai, que têm pai. Eu tive pai, graças a Deus, e eu podia falar, papai, pai. Mas muita gente hoje, por conta da escolhambação, da desordem social que paira em todo o planeta, muitos nascem sem pai. Muitos nascem sem pai. E sem mãe também, claro. A figura da mãe é essencial. Mas eu quero falar especialmente para você que não teve pai. Não sabe o que é pai. Você sabia? Você sabia que Deus é pai? Deus é pai. Quando Jesus nos ensina a fazer a oração do pai nosso, a primeira palavra que ele fala é pai nosso. Pai. Quer dizer, o pai eterno, o criador, o verdadeiro, definitivo e eterno pai. que não morre e que não esquece de ninguém, muito menos dos seus filhos, que não tiveram pai, talvez, aqui na Terra. Como você que me assiste nesse momento. Você não teve pai. Você é aquela criatura que cresceu, desenvolveu por conta da natureza. Mas você não teve a figura paterna, o referencial paterno, aquele que é o provedor da nossa vida. Aquele que traz para dentro de casa aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos. Aquele que é a figura do protetor da família. Presta atenção, preste muita atenção para você que não teve pai. Presta atenção a esse texto sagrado, maravilhoso, glorioso, poderoso, que vai, com certeza, vir ao encontro da sua grande necessidade. A sua enorme necessidade de um pai. Vamos ao texto do profeta Isaías, que diz, falando com o pai, ele diz assim, mas tu és nosso pai. Aleluia. Tu és nosso pai. Ele não está se referindo ao seu pai humano. Ele está se referindo ao eterno pai. Tu és o nosso pai. Olha que tipo de fé que agrada a Deus. O tipo de fé que agrada a Deus. Você que não tem a figura paterna na sua vida, não teve, não tem. Você que não está tendo a figura paterna na sua casa, na sua família, você tem que saber que acima de todos os pais deste mundo, existe o perfeito pai eterno. Aquele que é o autor da vida, que dá a vida àqueles que têm estado mortos nos seus delitos, nos seus erros, nos seus pecados. O pai eterno que nos dá a vida eterna. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece. Talvez você diga, ainda que, você pode dizer se você quiser, ainda que o meu pai não me conhece, ainda que a minha mãe não me conheça, ainda que eu não tenha figura paterna, materna, ainda assim, o Senhor me criou. O Senhor é o meu pai. Quer dizer, você tira o seu pensamento, a sua fé, na criatura humana, na figura paterna, familiar, para colocar o seu pensamento naquilo que está escrito, o pai eterno. Ainda que Abraão, Abraão era um amigo de Deus, Abraão era um homem colado com Deus. Abraão era amigo de Deus, do pai. Ainda que Abraão não nos conhece. E Israel não nos reconhece. Quer dizer, o povo de Israel, a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, não nos reconhece. ainda que ninguém me reconheça, ainda que ninguém dê nada, ou o mundo não dê nada por mim, ainda que eu seja a criatura mais desprezível do mundo, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém quer o meu bem. Todos passam por mim e meneiam a cabeça e a cara também, dizendo, que coisa isso que está aí. Talvez você seja essa criatura mais desprezada na face da terra, mais desprezada o lixo deste mundo. Presta atenção, você tem um pai. O único problema é que você ainda não o reconheceu. Ele, o pai eterno, reconhece você. Ele não esqueceu de você. Ele é o seu pai. Você sabia disso? Ainda que você não o tenha conhecido, ainda que você não o tenha reconhecido como pai, ele continua sendo seu pai, quer dizer, o criador. Ele permitiu que você viesse à vida, que eu viesse à vida, que nós viessemos à vida. Tu, ó Senhor, és nosso pai, nosso redentor, quer dizer, nosso salvador. O que redime a nossa alma deste mundo sujo, mau e perverso. Tu és o nosso redentor, o nosso salvador. Desde a antiguidade é o teu nome. Minha amiga e meu caramento, nos testemunhos que nós colocamos aqui, o fazemos para mostrar para o mundo para quem tem ouvido ou olhos para verem que esse pai eterno é o mesmo, que o que está escrito se cumpre na sua palavra, que as profecias se cumprem na vida daqueles que creem. Então, não importa se você merece ou se você não merece, não importa se você é bom ou mal, não importa se você é santo ou pecador, não importa o que você é, fez ou deixou de fazer, o que interessa é que ele continua sendo o pai, ele já é o seu pai, mas para que haja materialização, efetivação dessa paternidade do pai eterno na sua vida, você tem que crer nele, você tem que acreditar na sua palavra, você tem que acreditar nas suas promessas, você tem que aceitá-lo como o seu único e verdadeiro pai, o pai eterno, o pai da glória, o pai todo poderoso, ele é o pai daqueles que o reconhecem, e se você o reconhece agora, ele é o seu pai, ele se torna o seu pai, desde que você o aceite, porque ele já é pai, ele já deu de você nascer, agora, basta você reconhecê-lo, só isso, só isso, isso é o casamento, quando a gente crê em Deus, no todo poderoso, no único e verdadeiro Deus, então, o que que acontece? O espírito dele, o espírito santo, o espírito do pai, vem sobre nós e faz a diferença na nossa vida.